Temos agora connosco em estúdio o Miguel Prudence, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular. Doutor, bem-vindo ao Portugal Mar. Boa tarde. Começo por lhe pedir uma análise, esta progressão da variante Omicron. E se acha que, com a chegada agora de Natal e também da festa de fim de ano, acha que pode haver aqui um aumento no número de casos? Eu julgo que aquilo que se antecipa é exatamente isso. Esta variante tem realmente uma transmissibilidade muito elevada e as projeções que ouvimos esta manhã na conferência de imprensa do Ministério da Saúde apontam para que realmente, num espaço de tempo relativamente curto, esta variante se possa tornar dominante e realmente com esta transmissibilidade que ela apresenta é de prever um aumento do número de casos de infecção. Se isso se vai refletir, ou até que ponto é que esse aumento do número de casos de infecção se vai refletir em um aumento do número de casos graves de doença, a requerer hospitalização, é algo que ainda não sabemos exatamente prever, mas em termos do número de infecções é de esperar que elas subam significativamente. Ou seja, acha que nos devemos preocupar ainda mais com esta variante, tendo em conta, por exemplo, o que está a acontecer no Reino Unido? Eu acho que nós devemos estar muito atentos e devemos realmente seguir aquilo que foram as indicações hoje transmitidas pelas autoridades e que, no fundo, todos nós já conhecemos porque sabemos, já lidamos com este vírus há algum tempo e já sabemos quais são as melhores formas de nos protegermos. Esta variante não é diferente das outras no que diz respeito à forma de se transmitir e, portanto, as medidas de prevenção da transmissão que funcionavam para as outras variantes também funcionam para esta. Eu julgo que a utilização da máscara e, sobretudo, em contexto onde estejam presentes pessoas mais idosas e mais vulneráveis, a realização de um teste antes de uma reunião familiar onde vão estar necessariamente ou muito provavelmente presentes pessoas com essa vulnerabilidade acrescida, julgo que são medidas relativamente fáceis de adotar e que podem, efetivamente, fazer alguma diferença na propagação do vírus. Acha que o uso obrigatório de máscara na rua deveria regressar? Ou seja, deveria ser obrigatório? Eu acho que a utilização obrigatória da máscara em espaços fechados faz sentido neste momento, com esta variante tão transmissível entre nós. Na rua, eu julgo que dependerá da circunstância em que nos encontramos. Em zonas com aglomerados de pessoas, mesmo no exterior, eu julgo que faz sentido. Se estamos a passear sozinhos na rua ou ao ar livre, julgo que não há necessidade da obrigatoriedade da máscara nessas circunstâncias, julgo que é um bocadinho o bom senso aqui também a funcionar em função do contexto em que nos encontramos e da presença ou não de aglomerados de pessoas que nos possam transmitir o vírus e a quem nós podemos transmitir o vírus caso estejamos infetados. Ou seja, a postura e o comportamento dos portugueses será decisivo nestas próximas semanas? Sem dúvida. E, de resto, isto está em linha com aquilo que têm sido os apelos das autoridades e, inclusivamente, do primeiro-ministro ainda hoje, de consciencialização das pessoas para o papel que têm que desempenhar e que podem e devem desempenhar para também ajudar a controlar a propagação do vírus. Portanto, são um conjunto de atitudes e de posturas que dependem em grande medida de nós próprios e menos de imposições vindas de fora e que podem realmente fazer muita diferença. Doutor, muito sem falar sobre a vacinação das crianças, mas o que é certo é que arranca já amanhã. Acha que poderá fazer a inoculação das crianças, poderá fazer a diferença neste controle da pandemia? Acho que vai, sem dúvida, contribuir. As vacinas têm sido, desde o princípio desta pandemia, o elemento transformador entre a situação que tivemos, como, por exemplo, o ano passado ou no início deste ano, em janeiro, e aquilo que, previsivelmente, virá a acontecer nos tempos mais próximos e que está a acontecer agora. Ou seja, que com um número elevado de infecções, nós não temos uma tradução em casos graves de doenças, hospitalizações e mortes que teríamos se não estivessem presentes as vacinas. As vacinas são, efetivamente, aquela barreira que protege a nossa saúde e que protege a nossa vida. No caso das crianças, nós sabemos que não são um grupo de risco elevado para complicações da Covid, mas é preciso ter em conta que também há hospitalizações de crianças e também há crianças a necessitar de cuidados nas unidades de cuidados intensivos. E, uma vez que a vacina é segura e ninguém põe em causa a segurança da vacina, o que nós temos é uma decisão entre vacinar as crianças e reduzir ainda mais um risco, que felizmente já é baixo, mas praticamente eliminá-lo, ou manter esse risco, por baixo que seja, e manter as nossas crianças, porventura, expostas a, eventualmente, terem complicações que podem levá-las ao hospital ou mesmo aos cuidados intensivos. E, portanto, perante esta opção, uma vez que ninguém questiona a segurança da vacina, se podemos reduzir ainda mais a probabilidade de haver complicações de doença nestas crianças, eu acho que há todo o interesse em protegê-las. E as crianças vão ser vacinadas antes da população mais frágil. Como é que vê esta prioridade por parte da DGS? Bom, é uma gestão logística e operacional que não é simples e aquilo que a DGS está a procurar fazer, penso eu, é tentar chegar às diferentes populações o mais depressa possível. Esta estratégia que foi anunciada de, neste fim de semana, já vacinar as crianças, tem uma virtude que é a de se conseguir vacinar apenas crianças no dia em que elas estão a ser vacinadas, ou seja, não misturar populações diferentes, o que, no meu ponto de vista, é vantajoso, até porque as doses de vacina são diferentes para crianças e para pessoas mais velhas. E, portanto, ao restringir a vacinação das crianças apenas às crianças, num determinado momento, evitam-se eventuais erros, inclusivamente, humanos de administração da dose errada ou algo assim. E, portanto, parece-me que faz sentido que se tenha alocado um espaço de tempo só para a vacinação das crianças e é muito difícil dizer se seria mais prioritário vacinar primeiro as pessoas com mais de 50 anos ou as crianças. Ambos os grupos, é importante que esta vacinação aconteça. No caso das pessoas com mais de 50 anos, a vacinação de reforço, no caso das crianças, a primeira vacina. E, quer um, quer outro, é importante que aconteçam. E, agora, é uma questão de operacionalização. A Task Force está, com certeza, a gerir este processo da maneira mais fácil, não digo mais fácil, mas, com certeza, da maneira que é possível gerir e que maximiza o número de pessoas que podem ser vacinadas num espaço de tempo o mais curto possível. Doutor, muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado. Música 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 O que é isso?